Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar em tua escrava Que você pega, esfrega, nega Mas não lava Quero brincar no teu corpo Feito bailarina Que logo se alucina Salta e te ilumina Quando a noite vem E nos músculos exaustos do teu braço Repousa frouxa, murcha, farta, morta de cansaço Quero pensar feito cruz Nas tuas costas Que te retalhem postas Mas no fundo gostas Quando a noite vem Quero ser a cicatriz Põe arpões, sereias e serpentes Que te rabiscam o corpo todo Mas não sentes used Amém 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 Amém.